Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje, meninas, vai ser uma resenha aplicando este delineador que eu mostrei a vocês em um dos últimos vídeos de comprinha, que eu comprei numa casa chinesa se eu não me engano foi 5 dólares, uma embalagem bem bonita e fiz o passo a passo para vocês verem, aplicando e espero que vocês gostem então se vocês querem ver a resenha do delineador, não sai daí! Vem com... A song on the radio, but it don't sound the same When our friends talk about you, all it does is just tear me down Cause my heart breaks a little when I hear your name It all just sounds like... embalagem... ... ... Tchau. 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 Ok meninas, delineado feito com este delineador que Maria Cristina comprou e mostrou a vocês no vídeo de comprinhas e gostei bastante meninas, é muito pretinho desenha com a maior facilidade, é incrível, super super preto deixa eu passar aqui mais rímel não estou de cílios hoje gostei demais, não me fez chorar aqui no cantinho meninas perfeito, valeu demais adorei, recomendo este delineador gostei muito, a cor como ele desliza para fazer o delineado achei perfeito ok então espero que vocês tenham gostado desta resenha aplicando este delineador espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram por favor não esquece de clicar no gostei de comentar, de compartilhar de se inscrever no meu canal quem ainda não é inscrito um beijo grande para todos vocês fiquem com Deus e bye bye tchau